Agradecemos por essa palavra que ela possa falar no nosso coração de uma maneira poderosa Que eu seja só um canal aqui nesse momento Que nosso coração esteja receptivo da tua palavra Em nome de Jesus, amém Gente, hoje nós vamos falar sobre posicionamentos para a eficácia da oração E eu queria trabalhar aqui em três posicionamentos Pra gente ter uma oração com essa oração com eficácia Nós somos da intercessão, né? Então, tem um tempo que nós saímos lidando com pessoas pedindo oração Com o pedido de oração Eu quero expulsar cada um desses O primeiro posicionamento que nós vamos trabalhar é falar no versículo 13 Nós falamos assim, tem reios de orar, tem reios de sol Eu queria fazer uma pergunta pra vocês Alguém tem vergonha, tem tempo, tem timidez, tem peça de orar Não tem certeza que você levantar Mas, estando na intercessão, se a sua resposta fosse sim A gente vai entender porque talvez você vai morrer É interessante, vai em segunda Timóteo Vai em uma artificial bem legal Mas vai fazer uma segunda a gente Preme a palavra Esteja preparado, quer ocasião, seja favorável Quer não Corrija, lembra E encoraje, com paciência e com ensino Sabe por que muitas vezes nós temos vergonha de orar? Temos timidez Que as vezes as orações a gente acha que é nossa Para orar, a gente só precisa de pregar a palavra Quando a gente vai orar para alguém, você precisa de pregar um reciclo para ela Se você orar um reciclo, automaticamente a palavra de Deus sai a poder Quando você ora a palavra de alguém, você está colocando poder na vida dela Você está trazendo paz, você está trazendo inteligência, você está trazendo um respiro Então muitas vezes quando a gente tem medo de orar, é porque a gente acha que é sobre nós Você só precisa de orar a palavra A gente só precisa de orar aquilo que o Senhor nos diz Ele nos deu inúmeras vezes, inúmeras capítulos Ele nos deu a Bíblia Ele nos deu direcionamento sobre o orar A gente tem direcionamento para orar com as dadas de Jesus Existem espaços Tem direcionamento para agradecer, para exaltar o nome do Senhor Então quando as pessoas te pedirem algo Que falam, posso precisar de cura Você tem reciclo que está falado sobre tudo Só que as vezes a gente acha que é sobre nós Não vai ser sobre nós Vai ser sobre o que Deus é para ter a péssima E nós precisamos imprimir algo aqui As pessoas chegam até você e não digam, o que você faz? Você chega a um dor de cabeça, você vai dar uma espirona Você vai dar uma nosaltinha Você vai dar um remédio para a dor de cabeça Se essa for a sua primeira atitude, é bom que você me fez? Porque como intercessores, como cristãos A primeira atitude nossa é a gente chorar um pouco por dentro Glória a Deus Nós estamos tão envolvidos do mundo E quando a pessoa tem alguma dor A primeira coisa que você faz é solucionar com tudo Não que seja ser errado, você dá um remédio Mas isso não pode ser a nossa primeira escolha Não vai ser sobre nós, não vai ser sobre você É orar a palavra E às vezes, por que nós não temos orações respondidas? Porque muitas vezes nós estamos chorando Nossa própria vontade não é a vontade do Criado Porque quando a gente ora a vontade do Criado Toda a palavra do Senhor, ela vai ser, ela é Ela é feita A vontade do Senhor é como ver que é agradável Quando nós oramos a palavra de Deus